Exatamente, nós já estamos, na verdade, né, nós já estamos, deixa eu ver, ele demora uns 20 segundinhos, mas já vai, já está gravando, então nós já estamos, isso já está público, né, a partir de agora. Então, são 15 horas em ponto, boa tarde, gente, o povo que está chegando, o pessoal sabe que eu sou pontual, então o pessoal vai, vai, vai chegando. Vou tirar o volume aqui do meu celular, vou poder acompanhar. Então, hoje, dia 29 de maio, estou começando a live de número 71, né, com o prazer de estar recebendo aqui hoje, o artista, músico, professor, amigo, colega de pesquisa, secretário de cultura da cidade de Campinas, do município de Campinas, Ney Carrasco. Ney, super bem-vindo. Obrigado, Sônia, boa tarde, agradeço muito o convite, é uma honra para mim estar aqui nessa tua série de lives, né, todos os dias, parabéns, e estou muito agradecido por estar aqui. Ah, eu que agradeço, assim, todos os dias agradeço muito por estar aqui, hoje, né, Ney, a gente tem que dizer assim, agradecer por estar, né, por ter saúde, por podermos estar nos dedicando a esse tempinho todo dia para discutir a performance musical, a cultura, a arte no Brasil e, sobretudo, nesse momento que a gente está vivendo, que é uma coisa totalmente inesperada. Então, só para atualizar as pessoas que vêm acompanhando, o pessoal está chegando, o pessoal sempre nos primeiros dois, três minutos está entrando, mas eu começo em ponto porque a gente, depois esse vídeo fica e quem quiser volta e assiste do começo, né. A gente está, é, eu comecei uma série que se chama Viva, né, Música está em Tudo, Música está em Todos, Viva a Música. E hoje é a parte, a parte número três dessa, desse tema, né, e eu achei extremamente pertinente ser o dia que você estava disponível, porque é exatamente isso que a gente está discutindo, a cultura, como é que a gente vai se aproximar mais da comunidade. Eu não sei se você tem a oportunidade de ver, a gente, o Edmundo Ora colocou um post provocativo no Face dele, antes de ontem, que era, assim, uma pessoa que ficava indignada do fato dos artistas ficarem falando que eles estão sem emprego, porque ser artista não é trabalho, que não tinha nem curso superior de arte, né. E aí as pessoas começaram assim, essa pessoa ignorante, essa pessoa, eu falei, não, gente, nós somos incompetentes de mostrar para a sociedade o que nós fazemos, o que nós somos, de onde nós viemos, como nos reproduzimos. Então eu comecei essa série dentro da live, de discutir o que, como é que a gente, ao invés de espantar quem não conhece, trazer para perto de nós. Porque quando chega o momento de apoiar uma lei como essa, que eu vou pedir para você falar hoje, nós precisamos da comunidade, das pessoas que conhecem e das que não conhecem também. A gente precisa que todo mundo entenda a importância da arte e apoie. Então, quando alguém desconhece, a gente tem que esclarecer. Então, com esse preâmbulo, é, Ney, eu acabei de contar, Edmundo, Edmundo, eu acabei de contar para o Ney a nossa saga com música está em tudo, música está em todos, viva a música. E hoje, então, é a terceira live desse tema e eu convidei o secretário de Cultura, Ney Carrasco, para falar em especial de uma lei que acaba de ser aprovado com a participação intensa da Secretaria Municipal de Campinas, que é de um apoio emergencial à cultura. Inclusive, eu postei aí os links no post da live de hoje, para quem puder, quiser acompanhar ou olhar depois, e eu vou passar, então, sem mais, a palavra para o Ney Carrasco, que vai nos falar sobre essa lei emergencial, que é um avanço, é uma coisa muito importante, eu acho. Então, Ney, está com você. Obrigado, Sônia. Eu vou pegar teu gancho aí, né, dessa pessoa que fez essa afirmação, assim, que demonstra realmente não ter nenhum conhecimento, né, da área. Eu acho, sim, que nós, como professores, especialmente, eu, assim, eu sou um professor de alma, né, você sabe disso, eu acho que a gente tem o dever, assim, esclarecer sempre, né, e informar as pessoas, embora nem sempre a gente tenha sucesso nisso, né, mas eu, ao longo do tempo, quando eu era bem jovem, que as pessoas falavam assim, ah, mas você, você é músico, mas você trabalha com o quê, né, quer dizer, era uma coisa que era comum na época, e, assim, na época me irritava muito, eu achava, assim, uma grande ignorância mesmo, mas eu sinto duas coisas, uma que com o tempo diminuiu, assim, já não é tanta gente que tem essa ideia, né, mas ela existe ainda, mas eu também passei a compreender um pouco, não que eu concorde, mas, assim, compreender significa identificar o problema, inclusive para a gente poder atuar sobre ele, né, e uma coisa, assim, que o tempo me mostrou, de certa forma, é que realmente é difícil compreender, né, o que é o papel do agente cultural, do artista, daquele que trabalha, embora as pessoas, intuitivamente, elas, elas acabam até percebendo, você fala, olha, você gosta, que música você gosta? Eu gosto disso, você já pensou que para esse cara estar no palco, tem lá 30 pessoas atrás dele trabalhando? Essas pessoas, elas vivem de salário, então, existe primeiro uma identificação com o astro, né, que a gente tem na nossa sociedade, né, o artista tem que ser o astro, tem que ser aquele que aparece, eles não pensam que há trabalhadores por trás, né, e, por outro lado, realmente é difícil para as pessoas entenderem, em uma situação como essa, por exemplo, né, que a gente está vivendo, por que não se investe tudo em saúde, né, por que investir alguma coisa em cultura, né, e há uma certa dificuldade em entender que existe um equilíbrio, né, o ser humano, ele precisa de um equilíbrio, você não pode atuar só em uma área, você não pode cobrar só do governo, educação, cultura e segurança e pronto, né, você vai ter pessoas infelizes, e lá na frente, você não vai ter o resultado dessas áreas, por isso que, assim, as palestras que eu dei, até na Câmara Federal, eu já falei isso, né, nas vezes que eu fui lá, dando palestras para deputados, eu falo assim, olha, um dos melhores investimentos do governo é em cultura, primeiro, porque, assim, você investe um tantinho assim, e retorna um tantão, sabe, é diferente de saúde, que você investe, 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 investe e ainda está ruim, né, então, há um retorno muito rápido na cultura, né, e segundo e mais importante, ao investir em cultura, você está investindo em educação, saúde e segurança, você está fazendo um investimento às três, por que? Você vai ter um povo mais educado, sim, porque há uma confusão nesse país, que educação é currículo, é sala de aula, lousa, giz branco, não é isso, educação é a formação do ser humano, e a gente é muito responsável por isso, enquanto a educação propriamente dita dá uma educação formal, curricular, né, com seus conteúdos e tudo mais, nós damos a formação simbólica, e a formação simbólica é quem define o ser humano enquanto caráter, né, já dizia lá o Henri Valon, né, que estudou muito isso, né, pedagogo francês, que assim, é a formação do caráter, é a formação do ser humano como um todo, eu vou dar um exemplo bem simples e rápido para a gente não se alongar muito nisso, mas, por exemplo, quando você vê uma notícia assim, o garoto matou o outro para roubar o tênis Nike, ele não matou para roubar o tênis, ele matou para roubar o Nike, o tênis ele tem, o roubo dele é o roubo de valor simbólico, que o Nike representa para ele, e não do tênis, que é o material, né, quem dá essa formação simbólica para o ser humano, é uma formação de valores, dizer, no que que eu devo investir, no que que eu devo acreditar, né, o que que é importante para mim, se dá pela formação simbólica, e quem cuida da formação simbólica é o setor cultural, né, então assim, você vai ter pessoas mais educadas se você vestir, você vai ter pessoas mais saudadas, você vai onerar menos o sistema de saúde, porque pessoas educadas, elas têm noções melhores de higiene, de comportamento, e também se desgastam menos, tem mais saúde, justamente por ter uma vida mais equilibrada, né, e você está investindo em segurança, porque você vai ter menos gente na rua, praticando crimes, né, e entrando por um viés da vida, que é um viés que não é muito legal, nem para ele, nem para a sociedade, então, investir em cultura é uma coisa muito importantíssima, desculpa, uma coisa importantíssima, né, o, e aí vem o nosso assunto de hoje, né, que é a lei propriamente dita, né, é, bom, primeiro, assim, eu acho que todos os níveis de governo, seja municipal, estadual, federal, né, ficaram numa situação em relação à cultura nesse período muito complicada, né, porque a classe cultural foi uma das mais atingidas pela pandemia, né, foi uma das primeiras a parar, será uma das primeiras a voltar, né, e é uma classe de trabalhadores que é muito peculiar, então, assim, os apoios emergenciais que foram postos inicialmente, né, não serviram para a classe artística e cultural, por quê? Porque não são pessoas de baixíssima renda que estão inscritas em programas de assistência social, nada disso, são pessoas que tinham uma renda regular, que criavam, né, seus filhos e pagam seus aluguéis, né, e tudo mais, mas que, de repente, ficaram sem renda, do dia para a noite, né, então, tirando aqueles astros que, né, que ganham muito, cachês altíssimos e têm uma reserva, então, eles passam aí por esse período sem menor problema. O trabalhador da cultura regular é um sujeito que vive por serviço, né, é mais ou menos como a diarista, a diarista é aquela que vem, faz a limpeza e recebe pelo dia de trabalho, o artista não é muito diferente, né, ele se apresenta e recebe seu cachê, então, ele vive por serviço, né, então, o que aconteceu com essa categoria? Ela ficou sem renda do dia para a noite. Aqui em Campinas, por exemplo, nós temos os programas emergenciais, nós estamos até cesta básica distribuindo, né, para a classe artística, e é muito, muito assim, é triste, porque você vê o pessoal que vai pegar, são os atores que você conhece, as atrizes, músicos, gente que conhece. E tem ainda aqueles serviços terceirizados em torno dos teatros, né, o pipoqueiro, ou, ou, aquelas pessoas... Sim, é toda uma cadeia econômica, é toda uma cadeia econômica e que as pessoas não têm noção do tamanho, porque a economia da cultura no país movimenta cerca de 4% do PIB. Há muitos setores nobres, tidos como nobres, né, na economia, que não movimentam 4%. Vou dar exemplo, eletroeletrônicos não movimentam 4%, setor têxtil não movimenta 4% do PIB, e cultura movimenta, né, então, assim, nós estamos com programas emergenciais, eu estou falando de cesta básica, mas também saiu hoje, inclusive, nosso edital, que a gente vai oferecer mil serviços de 500 reais, né, quer dizer, não é auxílio, não é assistência social, a gente está comprando serviços, né, bens culturais, por um valor muito baixo, mas que é para que a pessoa não fique sem nenhum serviço nesse período, né, e aí veio essa lei emergencial federal, né, essa lei começou a ser articulada por volta de um mês a três semanas atrás, e tem, assim, uma característica muito importante do processo como um todo, né, eu atualmente estou na presidência do Fórum Nacional de Gestores e Dirigentes de Cultura, que é ligado à Frente Nacional de Prefeitos, ou seja, é um fórum de secretários e dirigentes municipais, presidentes de fundação, essas coisas, né, e eu nunca tinha visto uma articulação em nível nacional no setor cultural como houve dessa vez. Todos conversaram, né, então a gente teve, desde o nosso fórum, os outros, as duas outras entidades representantes de municípios, né, que a CMN, Confederação Nacional de Municípios, a ABM, Associação Brasileira de Municípios, todos conversando juntos, o Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura conversando junto com a gente, a relatora da lei, porque a lei, na verdade, ela consolida seis projetos ligados à cultura que estavam tramitando na Câmara, eles foram sintetizados em um único. A relatora foi a deputada Jandira Feghali, ela dialogou diretamente com a gente todo esse período, né, os conselhos de cultura, os fóruns de cultura, todos dialogando no Brasil inteiro, né, para oferecer subsídio à relatora, dar sugestões à lei, né, discutir pontos específicos, coisas que atendiam ou não atendiam, e a gente conseguiu algumas conquistas históricas nessa lei. Por exemplo, uma das brigas históricas do setor em nível federal era a transferência fundo a fundo, ou seja, que saia do Fundo Nacional de Cultura, ou dos outros fundos, né, relativos à cultura, e seja transferido diretamente a estados e municípios, que não fique a distribuição na mão do governo federal, né, e que ele pode, de alguma maneira, ou barganhar ou protelar isso. Então, os recursos dessa lei, eles vão ser transferidos diretamente a estados e municípios, numa proporção de 50%, né, para aplicação direta. Nós conseguimos levantar, sem mexer no Tesouro Nacional, num momento de crise, né, sem mexer em recursos de um país que já está em EDS e tudo mais, são recursos que estavam parados nos fundos de cultura, ou seja... São três bilhões, né, né? São três milhões? Três vírgula seis bilhões. Bilhões? Bilhões, tá? É, quando passa de três zeros, eu não sei mais. Três vírgula seis bilhões, eles estavam parados, eles eram recursos que são destinados por lei à cultura e que não tinham sido executados, estavam parados nos fundos e tudo mais, né? Então, nós conseguimos, é uma lei que ela vai atender tanto equipamentos culturais, né, equipamentos que eu digo, não públicos, não pode ser aplicado em nenhum equipamento público, né, mas teatros, pequenos teatros privados, né, aqui em Camila, por exemplo, a gente tem três teatros dessa categoria, que são teatros de pequenas companhias e tudo mais, né, ou qualquer outro ponto de cultura, casas de cultura que sejam tocadas pela sociedade civil, né, eles vão poder receber até 10 mil reais por mês, dependendo da sua necessidade, seu porte, até 10 mil reais por mês, por quatro meses, e renováveis caso a situação não se resolva, né, esse é a parte de equipamentos, e tem a parte que é para o setor cultural mesmo, e que compreende não só o artista, mas todos os técnicos, né, todos os trabalhadores do entorno, né, que tem a sua renda centrada no setor cultural, vão fazer jus a esses recursos também, né, com auxílios diretos aí, pessoa física mesmo, então, assim, é uma grande conquista, né, e vai deixar, sim, uma herança importante, né, eu acho que esse diálogo que ocorreu no Brasil inteiro criou uma articulação do setor cultural, que, como eu falei, eu nunca tinha visto, e que, com certeza, ela vai se perpetuar aí, depois, fim da discussão da lei. Nós tivemos uma vitória também na Câmara Federal, que foi algo que eu nunca imaginei, né, nós conseguimos regime de urgência para votação, nós conseguimos o... a votação por lideranças, para não ter que ir para plenário, as lideranças de partidos sócios, né, votaram pelo seu partido, de todos os partidos, nós tivemos apenas um voto contra, senão seria unanimidade, né, voto do partido novo, foi o único voto contrário, e, inclusive, com discurso da... da liderança de governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, né, que é o líder de governo na Câmara Federal, fazendo um discurso que o governo aprovava a lei, que não seria vetada, que o presidente não iria vetar, né, isso foi na terça-feira, agora nós estamos indo... nós estamos indo para... para o Senado, provavelmente, no segundo ou terça-feira, no máximo, no início da semana, como está em regime de urgência, e tudo indica, né, as bancadas lá do Senado, né, tudo indica que será também um acordo dos partidos para que o projeto que seja aprovado no Senado também possa ir, aí, então, para ser promulgado pelo... pelo sancionado, né, pelo presidente da República. Nem, uma vez aprovado, vamos dizer, na semana que vem, em algum momento, né, quando o Senado aprova, daí a implementação da lei, quanto tempo a gente deve... Isso fica na mão do presidente, porque eu não sei se você acompanhou essa ajuda aos estados e municípios, que o Senado aprovou, a Câmara aprovou, e depois ficou cerca de dez dias na mesa do presidente para ele dar o... para ele sancionar. Dado o discurso da liderança de governo, eu acho que ele não vai segurar esse tempo todo, porque há um acordo, né, para que ela seja sancionada e que não haja veto, então, provavelmente, deve sair... E aí, com certeza, o que eu falei, com a união que teve o setor cultural e a pressão que ele fez, né, na Câmara, tudo, articulação com as lideranças para conseguir a votação, eu acredito que se o governo não sancionar rapidamente, a pressão ir virar, então, para cima do Executivo. Sim. Bom, o Edmundo Hora tem uma pergunta, e eu quero emendar uma outra junto. Ele está dizendo o que o Partido Novo argumentou para votar contra. E eu queria que você especificasse depois um pouquinho, assim, quem é, exemplos de quem tem direito, que tipo de artista exatamente tem direito, assim, estaria englobado dentro dessa lei. Tá ok. Olha, Edmundo, prazer falar com você também, meu amigo, colega, né, e o Partido Novo, no discurso, ele argumentou o seguinte, que o partido entendia que nenhum setor específico teve um apoio tão grande, né, então, que ele achava que era uma quebra de isonomia, que ele entendia que auxílios desse tipo deveriam ser para todas as categorias, e não exclusivamente a uma categoria como a cultura. Mas, no caso, não se aplica, porque os recursos que a gente está usando não podem ser usados para outra categoria, a não ser para a cultura. Então, há já uma... A gente chama de... é verba carimbada, né, você não pode usar para outras coisas, não sei, para entender fins culturais. Então, cai um pouco o argumento. Mas a gente está fazendo questão também, enquanto articulação nacional, de não ficar em cima do único voto, sabe? Foi uma posição do partido, a gente respeita, eles votaram contra, mas a gente tem que, sim, elogiar e ressaltar aqueles que votaram a favor. Porque, assim, nós unimos bancadas das mais diversas correntes políticas do país, né? Então, assim, isso é um grande mérito. Um voto contra é normal, é normal até ter mais votos contrários. Então, assim, nenhum problema. Foi a posição deles. E aí você pode... Eu sei que a lei está lá, mas como a maioria está entrando e não deu tempo de entrar lá e ler a lei antes, você podia só... São várias categorias, né? Tanto de equipamentos quanto de tipo de atividade dentro da cultura. Você pode dar uns exemplos para a gente? Eu vou falar... Desculpe. Eu já falei genericamente, né? Porque realmente é muito detalhado, né? Inclusive, se eu falar de memória aqui, se eu enterrei na minha frente, eu posso até esquecer alguma... Não, só alguns exemplos. Mas o importante é saber o seguinte, os equipamentos, eles são os mais variados possíveis. Criados, bibliotecas, museus... A gente conseguiu... Aqui em Campinas, a gente sugeriu para a relator que incluísse também arquivos históricos privados. Mas aqueles ligados à universidade, por exemplo, ou não? Se for público, não. Certo. Se for público, não. Mas, assim, por exemplo, a gente tem, às vezes, fundações, a gente tem organizações do terceiro setor e tudo mais que guardam alguns desses equipamentos. Então, por exemplo, vou citar assim, aqui em Campinas, nós temos o CCLA que guarda dois arquivos muito importantes. São o arquivo Carlos Gomes e o arquivo Campos Salles. Os dois estão lá. E é uma entidade centenária, é uma entidade que foi fundada no início do século XX. E ela é uma entidade sem fins lucrativos da sociedade civil, ela não é pública. Entendeu? Então, assim, foi inclusive com o exemplo dela que a gente pediu para incluir arquivos na lista. Mas, praticamente, eu diria resumindo o seguinte, praticamente todo equipamento cultural que tenha uma finalidade cultural clara em seu estatuto e sua atuação terá direito a esses recursos. assim como os trabalhadores da cultura, praticamente todos os setores, praticamente, porque pode até ter esquecido, mas, na verdade, em princípio, todos os setores, todas as categorias de profissionais que atuam no setor cultural. então, figurinista, iluminador, sabe? Montador, enfim, arquivista. Na verdade, cabe tudo, né? Desde que tenha realmente a sua renda normal, oriunda do setor cultural. Ney, como é que você vê a possibilidade, assim, porque essa aprovação é muito expressiva, né? do, realmente, da Câmara. Agora, a gente está falando, assim, de informar a sociedade, de ficar mais próximo da sociedade. Como é que você vê que os vereadores, que são as pessoas mais próximas, né? Da comunidade, dentro da cadeia política, existe um envolvimento dos vereadores, no sentido de trazer a população para perto da importância dessa lei, da importância de apoiar esse movimento? Isso, Sônia, é por isso que é tão importante nós termos conseguido essa transferência fundo a fundo. Isso é decisivo. Por quê? Quando você tem a união, ela é paquidérmica, né? É uma coisa enorme, certo? Então, quando você tem um recurso desse montante para ser distribuído pela união, ela tem que fazer editais, que vão para os estados, vão para o município. Quando chega lá na ponta, o caminho é muito longo. Ainda mais num país que é burocratizado como o Brasil, que as leis são muito complicadas, né? Para aplicação de recursos. Quando você transfere fundo a fundo, você vai na ponta. Então, por exemplo, aqueles municípios grandes, né? Que já tem fundo de cultura, tem equipamentos culturais, tem uma classe trabalhadora da cultura e tudo mais, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para o seu modelo, o que é necessidade na sua cidade, né? Como eu falei, nós temos três teatros privados aqui, pequenos, né? Uma cidade que não tem nenhum teatro, ela não vai ter que aplicar em teatro, entendeu? Mas ela pode ter um museu histórico, de repente. Então, o que vai ter que ser feito? Cada município vai olhar para o seu, vai receber os recursos, vai olhar para as suas necessidades e vai fazer editais próprios para a sua cidade, entendeu? Então, ele vai procurar atender ao perfil cultural da sua cidade com os seus editais, entendeu? O Estado é a mesma coisa. O Estado, nesse aspecto, tem uma importância grande, especialmente em relação aos municípios muito pequenos, porque o Brasil é um país que tem mais de 5 mil municípios, né? Alguns, a grande maioria desses municípios, muito pequenos, até 10 mil ou até 20 mil habitantes, né? E alguns, até tem sistema cultural bem elaborado, bem articulado, tá? Mas muitos não têm. Então, nesse caso, a intermediação do Estado é importante, né? Porque o Estado, ele distribui os seus recursos naqueles municípios que estão menos articulados, que estão menos preparados para fazer seus editais e tudo mais. Aí você tem editais estaduais, entendeu? Então, assim, cada local vai poder aplicar de modo que atenda às características daquele local, tá? E essa distribuição vai respeitar uma hierarquia de tamanho, de região? Eu não lembro de ver isso, assim, não me lembro desse detalhe. Tem, tem. A distribuição, foi muito negociada, né? Essa distribuição, mas ela parte, né? Em princípio, de duas coisas, né? Um, são os fundos, já que já existem, que é o Fundo de Participação do Município, o Fundo de Participação do Estado, e também ao tamanho da população do município e do Estado, né? Então, há toda uma conta que é feita, que em parte já existe, né? Que é essa distribuição desses fundos, né? E mais uma proporcionalidade em relação à população, né? De modo tal que os estados e municípios recebam proporcionalmente à sua população. Então, cidades maiores vão receber mais, estados maiores vão receber mais, e assim por diante, né? Puxa, que coisa boa. Eu quero te parabenizar, né? Porque, eu não sei se todos sabem, o Ney Carrasco está no oitavo ano como secretário de Cultura no município de Campinas, é o secretário de Cultura mais longíquo do município, e que eu há pouco conversava com ele, offline, dizendo que isso significa competência, porque o cargo de secretário é um cargo de confiança. Você pode ser demitido a qualquer momento, não é como ser presidente ou governador, que tem uma constituição, que tem que ter impeachment, não. Se você não trabalha direito, você toma uma canetada e pronto, qualquer cor de caneta, preta, azul, né? Então, eu acho assim, eu quero parabenizar você, porque eu tenho acompanhado vários projetos, né? Que eu recebo, o mailing da secretaria, e eu quero parabenizar você e a sua equipe, né? Claro, porque a gente não faz nada sozinho, né? Tem um monte de gente junto, mas ter uma liderança, a gente, hoje, como brasileiro, sente na pele o que é a importância de uma liderança para um, né? Para o município, para o estado, para o país. Não ter liderança é muito complicado. Com uma boa liderança. Eu agradeço muito e eu queria aproveitar, posso fazer um jabazinho aqui? Pode, claro. Pode fazer o jabá para a gente chegar nos 30 minutos. Não, esse atendimento emergencial à cultura, né? Movimentou todo mundo que está, de alguma maneira, ligado a qualquer nível de governo, né? Da área cultural. E a gente teve que tomar várias medidas emergenciais, como eu já falei no início, né? E uma das primeiras que a gente tomou foi criar um canal no YouTube, que é o veículo que a gente tem, tanto para oferecer ao cidadão, né? Nesse momento que os equipamentos estão parados, teatros, museus, tudo fechado, oferecer a produção cultural de Campinas, né? Na sua diversidade. E também ele serve como veículo que nos permite ter um instrumento legal para contratar serviços de cultura, né? Que a gente não tem como contratar os presenciais mais, então tem que ser serviços de cultura online. Que eu também tenho como meta que fiquem depois como um inventário do que foi esse período, né? Um material histórico para quem vier daqui 20, 30 anos, né? Ver como foi esse período, pelo menos no nosso pedaço aqui. Então, eu queria fazer uma propaganda desse canal no YouTube, a Cultura Abraça Campinas, tá? E tem de tudo lá, tem desde Contação de Causo, até concertos complexos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que é uma orquestra de alto gabarito, né? Tem concertos antigos da orquestra, lá do tempo do maestro Benito Juarez, né? Tem concertos recentes, tem música popular, enfim, tem patrimônio histórico, né? Visitas pelo patrimônio histórico, tem até exposição virtual no Museu de Arte Moderna, aqui do Museu de Arte Contemporânea de Campinas, né? Enfim, é muito variado. Então, eu queria pedir para essas pessoas entrarem no canal Cultura Abraça Campinas, tá? Verem o que tem lá, se inscrever no canal, né? Dar like nos vídeos, que é importante, né? Para que os vídeos subirem e tal, e dizer que isso tem uma finalidade, né? Num momento tão difícil, é isso, é oferecer à população e também oferecer à classe cultural um veículo de expressão, né? Num momento tão difícil. Então, assim, tá feita a minha propaganda, espero que vocês entrem lá no canal. Aliás, um dos vídeos do canal, que foi um vídeo que a Orquestra Sinfônica fez de casa, né? Eles fizeram um trecho da protofonia do Guarani, né? Cada um em casa, e isso deu matéria no Jornal Nacional da semana passada, né? Foi matéria de Jornal Nacional, então, assim, é um grande orgulho para a gente, mas, assim, realmente tem coisas muito legais lá, tá? Legal. Então, Ney, eu vou te pedir, como eu peço sempre para os nossos ilustres convidados, que, à medida que você tenha tempo, se você puder entrar no Facebook depois e ver os comentários das pessoas sobre a live, que muitas pessoas entram e falam, oi, Ney, que saudade, tudo bem e tal, e eu só passo as perguntas, né? Depois eu vou falar para curtir. E todo mundo que falou que está com saudade, já manda um beijo de cara aí, diz que eu estou com saudade também. Não recebeu um beijo, né? Porque é verdade, eu estou com saudade dela também, isso pode ter certeza. E, assim, o normal é que, assim, a gente não tem, as pessoas já se acostumaram que a live é sempre às 15 horas, e elas não se preocupam em poder estar às 15, porque elas sabem que fica gravado. Então, é muito curioso, porque normalmente eu tenho aí 15, 20 pessoas assistindo, aí quando é à noite eu vou olhar, tem, assim, 300 views, 400 views. Então, eu estou muito contente que eu acho que esses momentos estão chegando às pessoas e é isso que a gente quer, né? Que as pessoas fiquem em casa, usem álcool gel, usem máscara, e especialmente as pessoas de Goiás que estejam me ouvindo, pelo amor de Deus, gente, fiquem em casa. Goiás tem o vergonhoso último lugar no ranking de confinamento desse país. Então, nós seremos os primeiros a morrer na porta da UTI, porque não vai ter respirador para todo mundo. Simples assim. Então, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Inclusive, para manter, porque Goiás, o índice de Goiás no Brasil ainda é muito bom, o índice de contaminação. Você está me dizendo agora do confinamento, eu não sabia, mas nas estatísticas de contaminação, vocês estão muito bem. Então, preservem isso mesmo, fiquem em casa. 80% dos leitos estão ocupados, o governador falou ontem à noite, e só tem três municípios, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, que ainda que tem 80% de ocupação nos leitos. significa que daqui 15 dias não vai ter nada. É isso que eu estou dizendo, preserve o que vocês têm até agora, porque vocês ainda estão no ranking, numa posição muito boa. Aliás, eu vou te mandar depois, eu tenho um videozinho que é interessantíssimo, que é, está um pouco se atualizar, já tem mais de uma semana, mas ele movimenta os estados, assim, sabe, as colunas, e vai subindo, descendo o estado, e foi lá que eu vi que vocês estavam numa posição muito boa na época. Então, tem muita gente acreditando que, assim, tem uma pressão muito grande da agroindústria e do comércio para abrir, a pressão é tão forte que está sendo difícil de segurar, e as pessoas estão achando que é uma questão de tomar precaução só e abrir o comércio. Não, tem que ficar em casa. E é a hora de ficar em casa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no nível em que a gente está, deveria ter menos um milhão de pessoas na rua. Olha que loucura. Em Goiás. Então, veja se é a hora de abrir algum tipo de comércio com precaução ou sem precaução. Então, a gente... É muito duro, mas tem que fazer esse sacrifício, você sabe... É uma hora que não é pró ou a vida ou o dinheiro. Não é isso. Não tem decisão fácil. Então, quando a gente opta por preservar a vida, não é porque a economia é menos importante, é porque você tem que decidir alguma coisa. E eu acho... E também porque quem tem esse argumento às vezes se esquece do seguinte, a economia ela é feita não é por dinheiro, ela é feita por pessoas. É, se elas tiverem... Se abrir a economia e você não ter mais técnicos, trabalhadores, porque as pessoas se foram. Não há economia que sobreviva com pouca gente. então a gente tem que estar firme para poder voltar, para poder realizar a economia. E aí vamos trabalhar dobrando muito tempo até equilibrar isso tudo. Mas, por enquanto, o Jó fica em casa. Amanhã a gente tem aqui a Marília Velarde, que vai estar falando sobre autoetnografia, que é uma data marcada há muito tempo atrás, que a gente estava esperando. e depois de amanhã no domingo a gente tem Alexandre Zilaí falando de arranjos corais. E depois a gente retoma o Música Está em Tudo, Música Está em Todo, Viva a Música. Então, Ney, te agradeço de novo pela incrível disponibilidade. Eu sei que você não tem uma agenda fácil e eu te agradeço muito. Olha, sou nem eu que agradeço. Foi um prazer e uma honra estar aqui com você e estou sempre à tua disposição. Você sabe, né? Então, obrigada. Você me dito, tá bom? Tá bom. Obrigada, um super beijo, beijo para todo mundo. Até amanhã, gente. 15 horas, tá bom? Beijíssimo. Tchau. Tchau. Tchau.